Olá, saborosas e saborosas! Hoje eu vim com uma receitinha fácil venda para vocês, para vocês que estão fazendo aí, vendendo, ganhando aquele dinheirinho, tá bom, gente? Então vamos à receitinha de hoje, vamos lá! Bom, primeiro, pessoal, eu vou colocar o bacon aqui para dar uma fritadinha, tá? Não coloquei óleo, não coloquei nada, tá? Deixa ele aí. Aqui, pessoal, em outra panela, eu vou colocar 4 xícaras de leite, tá? Aqui eu tenho meia colher de sopa de sal. Aqui eu tenho 4 colheres de margarina. Aqui, pessoal, eu gosto de um bacon mais com carne, tá? Menos banho, mais carne. Aqui, ó, já fritou. Eu deixo ele bem sequinho, tá? Agora eu vou desligar para ele esfriar. Aqui, pessoal, eu tenho 2 xícaras de chá de batata já cozida e amassada. Na verdade, eu passei ela na batedeira, tá, gente? Vai ficar bem fininha aqui. Aqui, pessoal, eu tenho 1 xícara e meia de trigo. Aqui é 3 quartos de maisena, tá? Aí eu vou misturar aqui para ficar mais fácil na hora que eu jogar lá na panela. Vai ficar bem mais fácil. Já está tudo misturadinho aqui, tá bom? Aqui, pessoal, a mistura do leite com os outros ingredientes já ferveu. E agora, pessoal, eu vou jogar o nosso trigo e a maisena, tudo aqui de uma vez, tá? E vou mexer bem para tirar todas as pelotinhas que tiverem. Vou tentar tirar aqui. Aqui eu estou misturando com o fuê, tá? Para ficar bem mais fácil. Vamos deixar cozinhando essa massa aqui uns 5 minutinhos para tirar todo o cheirinho da maisena, do trigo. Uma massa diferente aí para vocês estarem fazendo para suas festinhas, até mesmo para vender. Pode congelar essa massa porque vai trigo também na receita, né? Então pode congelar sem problema algum. Mesmo que for maisena, mas mesmo assim vocês podem congelar. Aqui, pessoal, eu untei aqui de margarina ou pode ser até de óleo também. Eu untei e vou jogar essa mistura aqui para a gente estar fazendo os nossos bolinhos. Pode deixar esfriar. Eu gosto de ficar fazendo assim, ó. Amassa para ela ficar bem lisinha. Aqui, pessoal, eu vou fazer o recheio do nosso bolinho de bacon que vai... Uma xícara de mussarela ralada. Três xícaras de bacon. Já frito, tá, gente? Vou misturar bem. E agora, pessoal, para dar uma liga, eu vou colocando requeijão cremoso. Esse de copinho mesmo. Só para dar uma liga aqui, tá? E agora a gente vai fazer os bolinhos e vamos rechear. Pessoal, aqui está a minha massa. Eu sempre gosto de colocar um plástico aqui por cima para não criar películas. E vou pegando daqui, ó. Os meus salgados pesam, em média, 23 gramas, tá? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? E aí, 23 gramas de massa, tá bom? E aqui eu recheio ele. Eu faço assim como se fosse uma coxinha. Depois eu faço ficar redondinho assim, olha. Tá bom? Colocando aí. Eu não peso toda hora a minha massa, tá, gente? Que eu já tenho mais ou menos uma noção. Mas também a gente pode pesar... Entre 22 gramas, aí vai o recheio, né? Isso aí vai de gosto de cada um, né, gente? Quer fazer um salgado de bar, também pode fazer maior. Vou fazer todos eles. Aí depois eu mostro para vocês. Pessoal, aqui deu 85 bolinhas de bacon. De 23 a 25 gramas, tá? Então, pessoal, o que que eu faço? Aqui eu tenho água, polvilho doce. Aí eu pego duas colheres aqui de polvilho doce e misturo com essa água. Pode ser água pura? Sim, pode ser água pura também. E aqui, pessoal, eu tenho meio litro de água, tá? Aqui, pessoal, eu pego pó de rosca. Duas xícaras. Mas aí, pessoal, vai depender de quanto vocês vão fazer salgado, né? Se vocês fazerem mais, vocês colocam mais, tá bom? Mais pó de rosca, faz mais essa misturinha aqui. Agora, gente, eu venho aqui com o meu salgadinho. Pode ser qualquer um. No caso aqui, eu estou fazendo bolinhas de bacon. Coloca numa vasilha maior que vocês pegam a peneirinha e já coloca aqui. Mergulha a peneirinha e coloca aqui. Para vocês não precisarem sujar as mãos, tá? Aí, gente, a gente vai fazendo assim. Como a minha vasilhinha aqui ficou pequena, que não vai dar a minha peneirinha, eu vou fazer assim, tá bom? Mas vocês poderiam mergulhar a peneira que já ia sair as bolinhas molhadinhas, tá bom? Aí, gente, praticamente já ficou pronta essa etapa aqui, tá? Eu vou fritar e vou mostrar para vocês como que vai ficar essa delícia maravilhosa, tá bom? Aí você passa na farinha de rosca, faz esse processo com todas elas, né? Sim. Gente, para vocês congelarem, vocês podem fazer esse procedimento que eu estou fazendo todinho aqui, tá? E vocês vão congelar entreaberto numa forma. O que é congelamento entreaberto? Vocês vão colocar um do ladinho do outro, vai colocar no freezer e ela vai congelar. E vocês vão colocar na sacolinha, nas embalagens, tá bom? E aí vai mandar para o cliente fritar em casa. Aqui, pessoal, eu estou com uma panela. E aqui eu coloquei um litro de óleo. Depende também de quanto vocês vão fritar de salgados, tá? Vocês sabem aí. Aí a gente vai colocar aqui para fritar. Já está quente o nosso óleo. Sempre eu frito em porções pequenas, né? Para ficar um salgado bem bonito, tá bom? Para ele não ficar arrepiado, para não engiar, tá? Então, eu vou fritando assim. Olha, gente, o salgadinho ficou maravilhoso, ó. Hum, gente, uma delícia. Hum, vou experimentar uma aqui para vocês verem. Hum, vamos chamar o galo, pessoal. Hum, gente, delícia, tá? Faça aí na casa de vocês. Eu estou queimando minha boca aqui, fora das câmeras. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E tchau, gente! Tchau, gente!